E aí rapaziada, beleza? Olha os coleiros aí, ó Coleiro Do Driel aí Coleiro do Ronaldo Coleiro do Tom E o Bradock lá atrás, lá Tem uma saia suíra na gaiola Uma saia suíra na gaiola Uma pretinha do lado lá Parada E aqui em cima, aqui tem duas Aqui galera, ó Uma aqui E outra aqui, ó No meio Duas pretinhas Essa aqui tá meio parda Os coleiros estão cantando bem aí Olha rapaziada, ó Adriel Olha o Ronaldo Olha o Tom aí, ó É nóis Ó Aqui galera, olha isso aqui, ó Olha que bonita, Adriel Vai ser uma daquelas fortes, hein? Tá aparecendo sabe qual? Uma das duas brigando, ó É Olha aí, ó Olha aí, tá caindo a pena dele? É, tá mandando pena ainda É, desce aí É assim, é assim mesmo É A gente é que eu quero, hein? Essa daí, ó Essa daí, ó Ela tá aparecendo aquela que veio aqui, lembra, Adriel? Que tinha uma pardinha cantando bem temporada passada ali Pode pra cá não Olha que bonitinha Meu irmão, a outra encorujou lá de uma forma Tá lá ainda, mano Tá lá ainda, mano Não quer nem comida mais, mano Meu irmão, a bolinha Começou a brilhar cantos Ó Bradoque Cachorro do brejo Deixa alta as horas mesmo, cara Deixa alta as horas O cara plantou, ó O cara plantou o negócio ali Tá quebrando os gaios É Como que é, Adriel? Cachorro do mangue, né? Cachorro do mangue Cachorro do mangue É alta as horas, é alta as horas É porque eu tô lá que eu vou falar Falar é alta as horas Cachorro do brejo Não é, sabe por que, Adriel? Eu lembrei por que Eu falei cachorro do brejo É cachorro do que? Você falou do brejo É cachorro do mangue Só que Só que acontece, mano Eu tinha acabado de ver uma coleguinha do brejo, mano Lá na casa do Brunão Aí eu fui falar da coleira do Drillão É coleira do brejo É, mano Vou filmar a minha coleira do brejo aqui Não, cachorro do brejo Cachorro do brejo É por isso que eu não peguei a câmera, tá vendo? Hoje não tá um dia, não tá muito bem pra se expor hoje Ih, agora isso vai mudar pra cá Agora tem tudo o tempo agora Aqui? Aqui não tem É, aqui não tem hora, hein? Aqui é altas horas Ó, eeeh, coleira do brejo Ó, altas horas Ó, tem que passar no poço lá, hein? Pra dar um salve pro rapaz lá, hein? Ó, nosso parceiro já desafiou, hein? Quem tem coragem de fazer uma coleira aí pra bater de frente com a coleira dele aí, ó Ó, lá Não teve uma temporada passada que deixou essa coleira aí que muda, hein, rapaz Tem que ir no poço lá do Palomarques ver o fã do seis lá, hein? Se eu for lá no poço lá Aí sim, hein? Lá no Palomarques, vamos ver quem que é A rapaziada, ó o bando de coleira Na gaiola do Altas Horas Tem uma, duas, três, quatro, cinco coleira Só quando a fimenta dentro do ninho Aí ela começa o café a bater asinha Mas senão ela fica a trava só por esse ano Acasalada, né? Ela não bate, né? É o bonde das pardas, hein, galera Três pardinhos, marcas e duas fêmeas Eu vou dar uma proposta pro Rami Pula que a minha galera é o caralho Eu vou segurar minha coleirinha, mano, tá bom? Depois eu vou ter que comprar outra gaiola O primo ofereceu aquele viveiro dele Na gaiola A coleirinha fica louca, hein, Dreal As outras de fora brigando Ele ficou com raiva até do viveiro É de cima, né? Ah, tá com medo até de ser a outra mais escura Tá com medo até de ser a outra mais escura Tá com medo até de ser a outra mais escura